DJ Jameis de Teresina, Piauí Só me escuta e deixa eu terminar Saudade que tem novo, sou eu Meu coração ainda é teu E se vai ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você DJ Jameis, o Moral da Mídia DJ Jameis, o Moral da Mídia Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade que tem novo, sou eu Meu coração ainda é teu E se vai ainda não perceber DJ Jameis Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê DJ Jameis DJ Jameis O espetáculo da sequência Jameis 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 A CIDADE NO BRASIL